Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, nobres vereadores. Você que nos acompanha pela TV Câmara, o público presente aqui na galeria também, é uma satisfação estarmos aqui nessa tarde podendo contribuir com o nosso município. Eu quero aqui, antes de iniciar a minha fala, parabenizar a fala do vereador que me antecedeu, Arildo Batista. Foi muito boa a fala dele. Eu acredito que realmente nós aqui, como vereadores nessa casa, temos que respeitar a forma de trabalhar de cada gabinete. Cada gabinete aqui trabalha de uma forma. E a forma do gabinete nosso trabalhar é o quê? É indo para os bairros, é valorizando as famílias. Eu quero aqui também estender de antemão os parabéns ao nosso gabinete, que o nosso gabinete tem se esforçado muito, vereador Arildo, como o seu também, eu acredito que tenha se esforçado, e os outros vereadores também. Mas eu quero, nessa tarde especial aqui, estender a gratidão que eu tenho pelo nosso gabinete, na figura do Sérgio Cobra, na figura do Luiz Neto, que está aqui, também do Ilso Batista, da Vívia, do estagiário Ulisses. Quero agradecer. Não é fácil estar aqui nessa Câmara. Eu tenho dito que aqui é uma panela de pressão. É uma panela de pressão, e parece que o feijão nunca termina de cozinhar. Não é, Derbal? Ele fica... E nunca parece que está pronto. Porque cada dia é uma demanda. Então eu quero aqui reforçar os meus agradecimentos ao nosso gabinete, à nossa equipe, que tem se esforçado muito. Parabéns a vocês. Eu quero aqui também abordar um tema que eu abordei na gestão passada. E eu quero aqui refrescar a nossa memória e trazer um vídeo que eu fiz. Por quê? Porque esse vídeo mostra que ainda não foi solucionado por completa situação. Então é importante a gente saber o quê? Com relação aos prédios públicos que podem ser aproveitados e não estão sendo aproveitados. Porque a gente sabe que a atual administração tem aí um gasto de 230 mil reais mensais para cobrir a questão de aluguéis. Então acho que é o momento de a gente acelerar essa manutenção para que a gente possa economizar. A gente sabe que nós estamos vivendo em crise e a população não pode pagar por isso. Porque esse dinheiro que vai ser economizado pode ser muito bem investido na saúde, pode ser investido na segurança, enfim, no esporte. Então eu gostaria que a técnica colocasse aqui o vídeo que nós gravamos para que a população fique ciante. Antiga sede da Guarda Municipal. Olha a situação que nós estamos vivendo aqui. Eu já estive nesse local há mais de 30 dias denunciando a situação que está precária. Aqui não pode ficar assim. É patrimônio público, é dinheiro público, desperdício de dinheiro público. E se não bastasse, a 300 metros da prefeitura. Olha lá. A prefeitura fica ali. Está vendo ali o gabinete do prefeito. Infelizmente, o prefeito até agora não tomou posicionamento com relação a esse prédio público. Olha que situação terrível. Nós vamos entrar lá para vocês terem uma ideia. Vem comigo. Pode cortar. Continua tudo largado aqui. Dá uma olhada para vocês terem uma ideia. Do mesmo jeito que eu estive aqui há mais de 30 dias no local, se encontra dessa forma. Tudo largado. E aqui, como eu disse, olha a situação que nós estamos vivendo. Tudo largado. Como essa situação está aqui. Nós vamos entrar mais adentro do prédio para vocês terem uma ideia. Uma situação terrível. Olha o jeito que está aqui. Tudo largado. como eu disse na última visita que nós tivemos aqui. Aqui, infelizmente, virou uma cracolândia. Para usar droga à noite, os vizinhos não aguentam mais. Eu já reclamei com o prefeito. Vou continuar denunciando porque não é admissível um prédio público estar nessa situação. Olha lá para vocês terem uma ideia. Está vendo? O pessoal vem aqui à noite, usa, usa droga. Aqui, para vocês terem uma ideia, são as latinhas aqui, que eles fumam um crack. Entendeu? Fumam um crack. E é natural que eles precisam de dinheiro para comprar essas drogas. E aonde que eles vão encontrar esse dinheiro? Com certeza absoluta, vão ter que fazer pequenas abordagens e aí a população fica mais uma vez exposta. Toda essa vergonha que nós mostramos aqui, porque é uma vergonha. É uma vergonha. A 300 metros do gabinete do prefeito. Eu vou continuar cobrando sim, porque nós estamos de olho. Então perceba o seguinte, que essa é uma luta nossa antiga. Hoje o prédio, ele se encontra varrido. Fizeram uma varreção no prédio, tá? Cortaram lá os matos que estavam saindo pelos portões. Colocaram uma tela de proteção, mas não é o suficiente. Porque hoje mesmo, já passei por ali, tá? E ali tem até árvore crescendo nas paredes do prédio. Vai colocar o prédio praticamente condenado. Esse prédio precisa ser feito o quê? Precisa ser feita uma manutenção, precisa ser reutilizado ali. Nós poderíamos, de repente, quem sabe fazer uma casa-dia ali para idoso. Poderíamos fazer oficinas para que as pessoas pudessem trabalhar. Poderíamos colocar ali, por exemplo, o atende-bem trabalhador que fica lá na Varão de Jacareí, onde se paga uma fortuna de aluguel. Poderia ser remanejado para ali. Então fica o quê? Fica novamente a cobrança para que esse prédio sofra as manutenções e Jacareí possa economizar na questão desses 230 mil reais que são gastos com aluguéis, que são gastos em 42 imóveis que são alugados no município. Então, esse prédio, por exemplo, que eu falei, ele está abandonado há sete anos. Há sete anos. Então é preciso que a atual administração também veja isso para que as famílias de Jacareí possam ter mais assistência em outros setores e eu prioro aqui a saúde. Deixo como prioridade a saúde. Eu quero aqui também deixar o quê? A questão da sugestão que eu estou sendo cobrado novamente com relação à Crisio Santana, que é a rua do Correio ali no centro. As pessoas estão pedindo para mim, porque a gente está como comerciante, o pessoal fala, vereador, por que é que não estuda a forma de se colocar um calçadão ali na Crisio Santana? Nós sabemos que, por exemplo, sábado é o pico ali. Todos os dias tem movimento forte ali, mas sábado é o maior movimento. E ali é a disputa de carro com pedestre. Então ali já não comporta mais. Ali precisa ser feito o quê? Um calçadão cairia muito bem ali, um estilo boulevard, sabe? Colocaria ali, de repente, quem sabe aquelas cabines elevadas para deixar ali um guarda municipal olhando o movimento por cima, colocar iluminação, colocar ladrilhos, sabe, bonito, colocar bancos ali no centro para que as pessoas pudessem sentar. Fazer um calçadão digno. Deixa só liberada a Ramira Cabral. E isso dá uma forma de desafogar a Ramira Cabral quando ela cruza ali em frente ao Banco Santander, na esquina da Oscar Calçados. Seria muito importante se isso acontecesse no nosso município. Valorizaria o nosso comércio, porque o nosso comércio está enfraquecido, a região central ganharia uma nova cara e a população se sentiria muito mais feliz e segura. Eu quero aqui também falar a respeito do quê? De duas faixas de pedestres que estão batendo cabeça. São as duas faixas de pedestres que existem na frente do mercado municipal. Gente, por que duas faixas de pedestres ali? Tem que entrar num consenso ali. Ali é um problema sério. Quem entra para ir para a Coronel Carlos Porto é uma confusão. Aí quem sai na lateral do mercado também é uma outra confusão. Será que a Secretaria de Mobilidade Urbana não poderia estudar uma melhoria para essa situação? Porque também é perigoso. É perigoso, gente. Ou define, ou põe uma faixa, ou põe outra. Então eu peço, por favor, que a Secretaria de Mobilidade Urbana possa verificar com relação a isso. Outro questionamento que a população também tem me cobrado. Nós sabemos que quando nós assumimos aqui nesta casa, eu acho que todos os vereadores estevem na onde? Nos Educa Mais. E quero pontuar o Educa Mais Centro. Nós estivemos lá no Educa Mais Centro por conta do quê? Por conta do abandono que estava às piscinas do Educa Mais Centro. Mas a proposta era o quê? A proposta é um conserto rapidamente, gente. Se não tem condição de fazer um conserto geral, faça-se um conserto paliativo para que as pessoas que vão ser assistidas com a questão, por exemplo, de hidromassagem, que muitos médicos receitam a hidromassagem, principalmente para os idosos, perdão, a hidroginástica, entendeu? Sejam atendidas. Então, essas pessoas estão sofrendo. Agora, a informação que nós temos do Educa Mais, quando a pessoa precisa da hidroginástica, é que o Educa Mais encaminha para um lugar que é mais em conta. Espera aí, gente. Não é assim. Então, já de antemão, a nossa administração poderia fazer o quê? Um convênio e subsidiar isso para essas pessoas que não estão sendo assistidas. é preciso com urgência dar o andamento, no início, pelo menos, da manutenção das piscinas, não só do Educa Mais Centro, mas também com o Educa Mais São João. Nós estivemos lá. Então, a proposta é o quê? A proposta era que a Secretaria de Educação iria dar as devidas providências. Se tratando de hidroginástica, também a Secretaria de Esporte dá também um suporte. Estão dizendo que não, que tem que fazer a licitação, que não sei o quê, da empresa e tal. Espera aí, gente. Não dá. Contudo, aí eu tenho que jogar um cobertor para o governo anterior, porque, contudo, pelo menos as piscinas estavam funcionando. As piscinas estavam funcionando. Ah, tinha algumas coisas irregulares. Então, que essa administração atual entrasse rapidamente, desse um paliativo nas coisas irregulares e tocasse a bola para frente. E aí, quando tivesse, já no momento de fazer a manutenção, fechada a licitação, aí sim, suspendesse, então, as atividades. Então, eu quero aqui deixar pontuado isso. Por quê? Porque as pessoas estão esperançosas. E muita gente está esperando por indicação médica a questão da hidroginástica. Então, ficam aqui esses meus apontamentos. E nós vamos continuar, porque nós estamos de olho. Obrigado.